A CIDADE NO BRASIL 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 oh 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 E aí 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 Vim doce a najnica, uresmata é oxalo Coach O meu futuro é um Para me esquecer de beber Vem encuentra Vem lado, Vem Kalei da Dedei com o não, Vem novos, Vem novos, Vem novos, Vem novos, Vem novos, Vem novos, Veja de ingenio Vem novos Vem novos, Vem novos, Vem novos, Vem novos, Vem novos, Vem novos, Amém Amém Amém